Shalom pessoal, shalom, shalom, vamos lá, vamos para essa aula, uau, shabat, shabat, shalom a todos vocês. Galera, já vou pedir desculpa a vocês, eu não estou em casa, eu estou trabalhando, eu sou peão de obra e sabe como é que é peão de obra. Se você não sabe como é que é a vida de peão de obra, deixa eu te mostrar como é que é. É mais ou menos assim, a vida de peão de obra é assim, um dorme aqui, outro dorme aqui, é assim que é a vida de peão de obra. Mas está bom pessoal, Baruch Hashem, tudo é para o bem. Bom, vamos lá, seja muito bem-vindo, eu sou o Irmão Gil e nós hoje vamos falar um pouco mais sobre shabat. O que acontece no shabat? Sexta-feira, o que aconteceu com o shabat? Bom galera, vem comigo porque vocês vão aprender muito hoje a respeito do shabat. Uau, vocês vão gostar dessa aula. É nóis. Uhul, vamos lá. Galera, muito obrigado ao Irmão Gilmar, quero agradecer ao Irmão Gilmar, um forte abraço para todos os pessoal de Nova Londrina, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Macaé, pessoal do Rio de Janeiro, Goiás, Macapá, que sempre estão me dando muito apoio. Muito obrigado a todos vocês. Ok? Bom, vamos lá pessoal, shabat, o que aconteceu com o shabat? Aliás, ele é santo ou ele deixou de ser santo? Calma, porque nós vamos comentar um pouco disso e você vai pegar uma coisa muito legal, o que acontece por trás do shabat no mundo espiritual. Vamos lá galera, o shabat, conhecido como sábado, ele, vamos falar assim mesmo, no cristianismo ele não tem muito valor, essa é pura realidade. Ora, o cristão, o dia sagrado é o domingo, que é referente à ressurreição de Cristo, do Messia. Ok? E com isso aí surgem milhares de especulação dizendo que o domingo é o dia santo e não o sábado. Ok? Só para lembrar que não existe nenhuma recomendação de Jesus, de Paulo, de Mateus, de André, Lucas, não existe nenhuma recomendação dos apóstolos, dos setenta e dois apóstolos de Jesus, de Yeshua, dizendo que o domingo é santo. Ok? Só para lembrar, Jesus ressuscitou, ok? Ressuscitou, não deixou nada dizendo que agora o domingo é santo. Veio os livros, vieram as cartas dos apóstolos, Paulo, Tiago, Judas, João, veio o apocalipse de João e não há nenhuma recomendação dizendo que agora o domingo é santo. Ok? Beleza? Existem alguns cristãos que acreditam que o sábado é santo. Sim. Acredite. Que existe sim. Testemunho de Jeová, Pia Bisteriana, Adventista do Sétimo Dia. São os pessoal que guardam o Shabat. Ok? Beleza, vamos lá. O que acontece por trás do Shabat? Qual é o segredo dele? O que ele tem por trás de tudo isso? Galera, só para começar a lembrar você. Existe uma parte na Bíblia que fala que o homem vai morrer, ele vai retornar ao pó da terra e a alma dele vai subir a Deus. O que acontece no Shabat? É que essa parte da alma que ainda não morreu, que o corpo ainda não morreu, mas essa alma, essa parte do espírito, ele quer subir para Deus. Ele quer subir para se encontrar com Deus. Querendo ou não querendo, se você não percebeu isso ainda, meu querido, se você não percebeu isso, comece a observar quando chega sexta-feira, a partir das quatro horas da tarde. Sexta-feira, quatro horas da tarde, as pessoas estão muito alegres, as pessoas estão avivadas, as pessoas estão... Elas ficam, assim, aos fórigas, elas querem, assim, sair, se divertir. E é uma energia muito forte que as pessoas têm na sexta-feira, ok? E aí é uma coisa muito legal porque essa é a parte da alma que ela quer voltar para o paraíso. Ela quer voltar para Deus. E muitos homens e mulheres não percebem isso. Dentro da Kabbalah, o que nós temos? Fala-se que, na sexta-feira, nós recebemos uma força extra, uma força especial vindo do céu. Então, é essa ligação que é a tua alma querendo ir para o céu e é essa energia que vem do céu se encontrando com a sua alma. A sua alma querendo subir e a energia espiritual de Deus querendo descer. E é por isso que, na sexta-feira, as pessoas ficam muito, muito felizes mesmo. Ok? Uau! Bom, o que acontece no mundo espiritual na sexta-feira? Sexta-feira. Dizem que, na sexta-feira, e é verdade, os anjos todos param para encontrar com Deus. Ok? Então, essa parte muito interessante é que todos os anjos têm que se apresentar a Deus. E não é somente os anjos, mas também todas as forças malignas, pois elas foram criadas pelo próprio Deus. Então, elas vão até Deus, se apresentar a Deus com tudo isso que nós passamos. E aí, vai ter rapidamente um julgamento rápido para saber que tipo de energia a gente merece na sexta-feira. Uau! E é por isso que, muitas vezes, nós recebemos uma energia muito forte e nós sentimos muita alegria. Também, pessoal, resiste pelo lado mal. Ok? O lado mal, que é o lado... Como é que eu vou dizer assim? Eu não quero nem falar o lado satânico, mas é assim, vamos falar um lado maligno. Que o lado maligno também, ele ganha muita força na sexta-feira. No Shabat, de sexta para o sábado. Tomar um café, barota, adonai, mirakolai, shakob, jeshavaral. Bendito é nosso Deus, que criou todas as coisas. Axelok, que não te traz paz, alegria, prosperidade. Deus te dê saúde, muita bênção na tua vida. Tudo de bom. Shabat, shalom. Vamos lá, pessoal. Como assim, irmão Gil? O lado maligno tem força? Ela aumenta a sua força? Sim, pessoal. O primeiro motivo é que quando chega a noite, o lado maligno, o lado mal, ele ganha mais força. Ele ganha a sua união, a sua força. Não é à toa que quando os sacerdotes de Baal foram começar a rezar, eles rezaram, começaram a rezar à noite. Praticamente começando à noite. E foi a noite toda, a noite toda. E amanheceu. E nada de Baal a responder. Por quê? É a força do mal que ela domina à noite. Ok? E por esse motivo, ela ganha força extra também. Ok? Não ganha uma força extra para fazer o mal. Mas a pessoa que é mal, ela ganha uma força extra para fazer o bem. E a pessoa não faz o bem. Esse é o grande problema das pessoas que são mal dignas. Ladrão, bandido, traficante. Quando chega a sexta-feira, você sabe que é uma explosão de alegria. Então, no mundo espiritual, os macumbeiros, eles sabem muito bem disso. Os feiticeiros sabem disso. Porque de sexta para o sábado, eles começam a fazer suas obras, sua feitiçaria, suas canções, etc, etc. Por quê? Porque eles sabem que nesse dia, eles estão muito, é uma força extra que eles vão ganhar para fazer o mal, o que eles quiserem. Ok? Então, no Shabat, se a gente crê no Shabat, que o Shabat é santo, o que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos bênçãos de Deus. Nós começamos a entender o significado do Shabat. As pessoas só sabem que é sábado, é o sábado do descanso. Mas eles não conseguem entender que é o lado do descanso do corpo, para se encontrar, a alma, para se encontrar com Deus. É mais ou menos assim mesmo. Bom, eu trabalhei seis dias, agora no sétimo dia, eu vou descansar o corpo e vou deixar a minha alma trabalhar. Durante esses seis dias, a minha alma não trabalhou. Agora que chegou o Shabat, eu vou colocar a minha alma para trabalhar. que é se encontrar com Deus, que é cramar a Deus, que é fazer um jejum, que é fazer uma campanha de louvor, uma campanha de oração, ou fazer um estudo, ou até mesmo fazer um vídeo. Então, muitas vezes, quando nós queremos buscar uma força extra, extra mesmo, o que a gente faz? Nós começamos a jejuar de sexta para sábado, que é o Shabat. É uma força extra espiritual que existe dentro de nós. Pessoal, é uma coisa muito legal, que a gente vai encontrar. As pessoas sempre me perguntam, por que os apóstolos fazem tanto milagre e as pessoas hoje não fazem? Porque elas acreditavam que o Shabat era santo. Ele se preparava para se encontrar com o Shabat. Ele se preparava, a sua alma, para se encontrar com Deus. Tanto os apóstolos, como os profetas. Qualquer profeta que você imaginar, ele jejuava, de sexta para sábado, se preparando para o Shabat. É como se fosse os profetas. O povo de Israel faz isso. Não fazia, não. Eles fazem isso. Vamos entender bem claro. O povo de Israel, vamos se pôr aí, há 3.300 anos, ou 4.000 anos. Vamos entender assim. Vamos colocar assim, 3.300 anos quando ele saiu do Egito. Ele já fazia isso há muito tempo, quando ele estava lá no Egito. 210 anos cativo no Egito. Ele já fazia isso. Jacó já fazia isso. Isaac fazia isso. Abraão fazia isso. Então, olha só o que nós estamos falando do Shabat. Então, o Shabat, eu sempre digo, se você quer ser curado, uma grande boa, uma grande oportunidade de você ser curado, é o Shabat. Por quê? Porque é essa ligação do mundo espiritual, do mundo material, que você vai querer subir, a tua alma querendo subir, com a ligação do mundo espiritual, que Deus está querendo fazer essa união. Bom, pessoal, existe uma grande força espiritual, que você pode colocar essa força espiritual na parte em que você está sofrendo. Em que você está sofrendo, emocionalmente, no amor, no trabalho, uau, pessoal, tem muita coisa muito forte para a gente estudar espiritualmente, falando sobre Shabat. Pessoal, tem um caso, no tempo de Moisés, que um homem morreu por carta do Shabat. que ele foi ali, pegar galho, pegar pedaço de madeira, né? Literalmente, a gente acha que é madeira, tá? Eu vou deixar uma coisa bem clara agora, eu sei. Mas não é que ele foi pegar árvore, que ele foi pegar galho. Então, no deserto, pessoal, no deserto não tem árvore. Eles não precisavam de lenha, tá ok? Então, literalmente, a gente vê que ele fez isso no Shabat, ok? Ele foi pegar galho, madeirinha, madeira, no Shabat, tá? Mas, na verdade, é outra coisa que ele está fazendo. Ou seja, ele está entrando no mundo espiritual. Ou seja, no final da história, ok? Ele consegue enxergar esse mundo espiritual e ele quer manipular esse mundo, os dez mundos espirituales. Que são a Siviroth. Então, ele quer manipular esses dez mundos. E é uma coisa muito legal que eu vou ter que fazer um estudo só para explicar sobre esse homem. Eu prometo a vocês que eu vou fazer um estudo só para explicar sobre ele, esse homem. Mas, enfim, ele morreu no Shabat. Mas, por que ele morreu no Shabat? Porque ele trabalhou no Shabat? Literalmente, ele fez coisas que não deveria. Ele não foi trabalhar, pegar árvore. Mas, enfim, vai ser uma boa outra explicação legal. Mas, ele fez uma coisa que não deveria. O quê? Porque a mesma coisa que os macumbeiros fazem. A mesma coisa que os feiticeiros fazem. Eles conseguem, os feiticeiros, os macumbeiros, eles conseguem enxergar esse mundo espiritual. Eles conseguem enxergar essa força. E ele atrai essa força para ele, vindo para a Terra. Uau! Ficou pesado, né, galera? Ficou pesado. Mas, pode ficar despreocupado. Porque, se você quer quebrar alguma maldição na tua vida, aproveita o Shabat. Uau! Se conecta com o Shabat. Se conecta com o Shabat, ok, irmão? É o Shabat. Para de ficar trabalhando igual louco, depois das seis horas da tarde. Para um pouco. Estuda. Faz uma hora de oração. Uma hora de jejum. Olha que coisa legal. Quando você faz isso, quando você se conecta com Deus, a partir da sexta-feira, as primeiras horas, que são seis da tarde, sete da noite, oito da noite, é um momento muito bom para você ser curada. Para você fazer paz com seus adversários. Você conseguir aquela resposta divina. Ok? É isso. Que é uma coisa muito mais especial que está por trás do Shabat. Ok? Sem dizer aqui que as mulheres acendem as velas do Shabat. É proibido uma mulher acender as velas. Pessoal, no cristianismo é pecado acender velas. Se eu acender uma vela, é pecado. As pessoas nem entendem porque vai acender uma vela no Shabat se o próprio Deus disse a vela do Shabat. Entendeu? Mas, enfim. Isso é para você ver o quanto que o Shabat mudou. Por aí. Mas, enfim. Toda mulher que acende as velas do Shabat e faz as bênçãos que ela põe a mão. Puxa as bênçãos todas para você. Recita a sua bênção ali da vela do Shabat. Ela está trazendo paz a semana toda dentro do seu lar, dos seus filhos. Paz muito legal. Por que muitas pessoas não têm paz na sexta-feira? Já imaginou isso? Já imaginaram? É porque ela não respeita o Shabat. Ela não faz oração no Shabat. Ela não se consagra. Ela não ora. Ela não jejua no Shabat. Ela quer brigar com o marido. Ela quer discutir com o filho. Quer discutir com o fulano. Você, cano. Eu não gosto de você. Você é aquilo. Então, muitas vezes, perde uma grande oportunidade de se conectar com Deus no Shabat. Ok? Galera, eu acho que nós falamos muita coisa. Só para finalizar aqui, uma parte sobre o sexo. As pessoas falam assim, não. Sexta-feira é um dia muito atraente para se fazer relação sexual com a sua esposa. Com a sua esposa. Está ok? Bom, pessoal. O que tem isso? É que essa força espiritual que você recebe de Deus, ela aumenta a sua força. Ela aumenta o seu entendimento. Ela aumenta a sua alegria. É por isso que muitos casais gostam de fazer relação sexual na sexta-feira. Ok? De sexta para sábado. E eles não conseguem entender por que essa coisa tão gostosa de fazer sexo na sexta-feira. Mas isso é porque ele está recebendo essa energia positiva que vem de Deus. E aí a pessoa usa para fazer o sexo, em vez de fazer as suas orações. Não que seja pecado. Para nós que somos benua, nós que não somos judeus. Não que seja pecado fazer sexo na sexta-feira e pecado agora. Não. É que muitas vezes nós temos que dar um tempinho na nossa vida material e se conectar com a nossa vida espiritual. Tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Tudo de bom. E até a próxima. Shalom, shalom. Shalom.